A Pátria está orgulhosa de si, meu cabo. Mata! Espera. Lembraste a tua mãe? Eu sei que ela quer voltar a ver-me. Essa pode ser a minha recompensa, meu coronel. Não quero armas, nem quero pressas, nenhum tipo de brutalidade. Ah! Cala! Ei! Squadra! 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 Spring, summer, winter and fall Keep the world in time Spinning around like a ball Never to unwind more This last thing is passing now This last thing is passing now Like sun into spring It takes me and drinks me now Like seas in sun Like seas in sun Obrigado.